Nossa, mais um tiro e ele se caga nas calças. Minha pau, meu amigo, gente! Se não for pra mim e tal, mano, ele põe nem jogo, naquele pique! E fala galera do Tubilipaunara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. E hoje, gang, estamos aqui novamente no nosso GTA V Online. E, gente, hoje eu acho que vocês vão ficar bem contentes aí, bem felizes com a batalha de hoje. Pelo menos a galera das antigas vai ficar muito doida com a batalha de hoje. Hoje, pessoal, vamos fazer Bazuca vs Insurgent. Faz muito tempo de verdade que não aparece mais Bazuca vs Insurgent, vs Blindados aqui no canal. E hoje eu encontrei uma batalha aqui que eu tive que puxar, pessoal. É uma batalha que pra gente chegar nas bazucas, a gente passa por uma mega rampa. Então, eu acho que vocês vão gostar aí com certeza. Então, gang, deixa o like. Eu posso contar com vocês? Então, ó, deixa muitos joinhas aí. Eu quero ver vocês da gang representando com o laicão. E o melhor de tudo, é uma batalha, pessoal. Uma última equipe aqui no aeroporto do Trevor. Olha só essa mega rampa. Foi! Nossa, eu já mitei tanto, gente, em batalhas como essa. Opa! Opa! O louquinho meu! Eu tô com medo, pessoal, de cair. Tô com medo de cair que você não tem noção, velho. Qual que é a fita, meu? Assim, pessoal, ou eu me saio muito bem, ou eu me saio muito mal nessas batalhas. Foi! Olha o kill! Quase. Nossa, quase que eu esmaguei o meninão. Nossa, quase que eu esmaguei o outro meninão. Chama! Três, dois, um... Nossa, o maluco passou do meu lado, velho. Mas o que que foi isso? Nossa, tá insano, hein, galera? Tá insano. Tá insano essa batalha. Aquele pick! É difícil a gente eliminar os blindados, galera. É muito tenso. Três, dois, um e... Foi. Nossa, passou do meu lado! Segura, filhão. Nossa, passou do outro do meu lado, velho. Eles não estão conseguindo me acertar. Ainda bem, né? Ainda bem que eles não estão conseguindo me acertar. Ufa! E assim, blindado, gente, é aquela história, velho. Tem que jogar umas quatro bazucas. As quatro bazucas. Nossa, não me pega, não! Ufa! Será que eu vou pegar um kill, gente? O que que vocês acham? Tá sendo muito difícil, brother. Nossa, eu tô vivo. Como assim, velho? Ufa! Deixa eu não me atrapalhar aí, mano. Beleuza, beleza, beleza. Tem que esperar quando o carro tá bem fraco, pessoal. Aí, ó. Nossa, mano. Eu só ajudo a minha equipe a destruir os insurgents. Nisso eu sou campeão, galera. Em ajudar a minha equipe a destruir os insurgents. Mas eu pegar o kill? Esquece, papai. Esquece. E olha só, a gente só tem um blindado. Na batalha. Só sobrou apenas um blindado na batalha. Quero só ver o que que vai rolar. Vou pegar o último kill. Esquece, papai. Esquece. O tenso é que a galera vai lá e troca de blindado. Nossa, é difícil calcular, mano. É difícil pra caramba calcular. E, meu, sobrou muita gente. Sobrou muita gente no nosso lado. Na nossa equipe. Ô, louco! Naquele pique! Peguei o último kill, pessoal. E vencemos o primeiro round. Primeira rodada aí, ganha. Consegui um kill. E só o predador, noob. Que acabou pegando dois kills. Top demais, top demais. Então, galera, vamos nessa próxima rodada. Pegar o Insurgent. E vamos nessa. Chegar na mega rampa. E tentar eliminar quem tá lá em cima com as bazucas. Eu gosto muito de batalhas como essa. Espero que vocês gostem também. Porque essa batalha tá sendo muito nostálgica. É uma pena que eu não consegui chamar muita gente. Eu fiquei um tempão no lobby. Tá cada vez mais difícil chamar muita gente pra últimas equipes. Eu não sei se a galera não consegue entrar. O que que rola? É bem complicado a gente chamar muita gente pra últimas equipes. Nesses últimos dias. Tinha ficado cinco pessoas de cada lado. Na minha equipe tem cinco pessoas. Mas na equipe inimiga, só tem quatro pessoas. Era pra ter cinco. Ô louquinho, meu. Ah, aqui embaixo tem mais Insurgent, pessoal. Olha que beleza. Aqui embaixo tem mais Insurgent. A gente pode pegar esses Insurgents. Olha que massa. Tem um disco voador ali no fundo. Naquele Pixagaz. Eu não sou bobo. Eu já vou trocar, mano. Eu vou trocar porque meu blindado já tomou a bazuca. Já tomou a bazucada. Se bem que tem três pessoas na equipe inimiga. Quem sabe vai ser fácil vencer essa batalha. Enfim, gente. Se essa batalha for rápida. Agora esquece, papai. Esquece, papai. Que isso, mano? Gente, só sobrou uma pessoa. Que pena que eu não consegui... Que eu não consegui voltar. Eu acabei caindo da plataforma porque era muito... Era muito pequeno. Nossa, que imitada, gente. Uma pessoa. Não fui eu que amassei. Porque ela acabou se matando. Eu devia ter trocado o meu Insurgent. Só acho. Mas estamos juntos. Gente, uma pessoa. Ela foi atacar no meu Insurgent. Boa, maluco. Ele pegou o kill. Ótimo, maravilha. Ela foi... Tacar a bazuca no meu Insurgent. E ela acabou se matando com a própria bazuca dela. Então, teoricamente, eu peguei um kill. Que é o que mostra aqui. Mas foram dois kills, na verdade. Aí, ó. Ótimo. Maravilha. E conta comigo. Dois pontinhos. Dois pontinhos pra nossa equipe. E vamos nessa próxima rodada. É isso aí, gangue. Mais uma rodada começando. Vocês da gangue do Lipão. Deixa logo o likeão. Mande energias positivas pra mim. Então, Bian. Bileuza. Eu quero ver vocês aí mandando energias positivas pra Jo. Foi. Tem duas pessoas. Quer outra? Me diz se você quer outra. Ai, papai. Fala comigo. Eles não tem a manha, pessoal. Eles não tem a manha de chegar como a gente chega. De invadir a base. E dar o tibum. Ó, olha a calculada. Nossa senhora. Cadê o maluco, tio? Cadê o maluco, tio? Eu fico de olho aqui embaixo, pessoal. E ó. Feito. Nossa, é complicado. Ali embaixo tem mais Insurgent. Então, o que que acontece? Nossa. Já corre, velho. Esquece. 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 Esquece, filhão. Nossa, o maluco voou, mano. É que com o impacto da bazuca... O que que acontece, galera? Com o impacto da bazuca. Eles acabam voando. Então, por esse motivo que eles não me atacam. Eles acabam voando com o impacto da bazuca. Olha, o maluco passa do meu lado. Vai ser... Nossa, quase que eu caí. Eu tô com medo de cair aqui, velho. No! Olha, outro meninão chegando. Naquele pique sagaz. 3, 2, 1 e... Foi. Nossa. Vocês viram que ele empinou, gente? Tipo, ele foi de lado. Ele foi flipando. Porque... Justamente porque eu ativei a bazuca. Na hora que ele passou. Nossa, difícil, velho. Que dificuldade... De... De... De pegar a kill. Sobrou só uma pessoa. Vamos tentar pegar esse... Esse... Final kill. Nossa, a galera tá jogando bazuca lá no fundo. Eu gosto de ser mais calculista. Se é que vocês mitem, tipo assim, ó. Agora aqui, ó. 3, 2, 1 e... Foi. Ai, corre. Tipo, ali, ó. Nossa, mano. Acertei um tiro de bazuca nele. Que foi bonito de se ver. Nossa, que killzinho. Não, na boa, pessoal. Pediu pra mitar. Mitou e ganhou ainda, mano. Ganhou o jogo. Naquele pique. Nossa, que jogo top, pessoal. Deu pra matar a saudade. Ou se deu pra matar a saudade. De uma última equipe sobrevivente. Bazookas. Versus blindados. Deixa o leicão. Já faça igual o nosso meninão aqui da gangue. Já tá representando. Já tá explodindo o joinha. Sem dó. Então, eu conto aí com vocês. E quer ver que eu vou ficar em segundão, mano? Até em últimas equipes sobreviventes. Eu fico em segundão? Quer ver? Quer ver? Quer ver, ó. Segundão. Que beleza. Enfim, galera. Eu vou puxar o repeteco pro vídeo não ficar tão curto. Só que vai ser apenas um round. Beleza? Então, manja energias positivas pra mim e... Let's go! Vai começar, gente. Eu repeteco. Tem seis pessoas na minha equipe. E cinco pessoas na equipe inimiga. Eu coloquei só um round. Porque eu tô meio zoado da... Da gripe, pessoal. Não quero forçar muito a minha voz também. E eu não quero gravar vídeos tão longos nessa semana. Porque eu tô pouco... Eu tô pouco zoado ainda. Então, eu tenho que descansar um pouquinho a minha voz também. Beleza? Espero que vocês entendam aí, pessoal. Vamos chegar naquele pique. Naquele piquinique. Piquinique. Me deprimentar? Mitou! Só que não, fi. É difícil. Tem que dar dez bazucadas, velho. Nossa. Pensei que o menino ia me bater, velho. Me bater? Me pegar? Isso que é esse, papai. Esquece. E, meu, antes deu pra calcular muito bem aquele kill, gente. Ó. Uma tática, pessoal. Antes do pessoal rampar, você dá um tiro de bazooka. Que daí, com o impacto da bazooka... Eles acabam... Eles acabam pulando. E aí, eles pulam pra cima de você. Então, quando a galera vai subir na rampa com o blindado... Tente sempre acertar um tiro de bazooka... No momento que eles vão arrampar. Que aí, a explosão da bazooka faz com que eles... Pulem, ó. Ó. Eles pulam pra caramba. Nossa, dei em cheio nele, mano. Foi. Ah, mas não pega, mano. É muito longe. Tem que fazer o seguinte, pessoal. Lançar um monte de tira aqui pra ver se algum pega. Eu acho que a bazooka chega a explodir antes... De chegar lá, mano. Nossa. Olha o desespero deles, pessoal. Olha o desespero deles. Foi. Hum, ali eu poderia ter pegado o kill, velho. Joga pra lá, naquele pique. Agora a gente joga aqui. O maluco voou. Olha a tática. Ah, mano. Ah, beleza. A predador acabou eliminando ele. Ótimo. Maravilha. Homem não pulando. No. Os moleque estão em choque, pessoal. Estão em choque. Estão em choque. Estão em choque. Mais duas pessoas. Olha. Eu quero muito vencer... Esses... Esses dois rounds. Em seguida. Igual a gente... Venceu... Antes a gente venceu todos os rounds, né, pessoal? Ó. Nossa, o maluco tá voando, mano. Ficou travado? Eu acho que morreu. Só tem uma pessoa viva. Nice. Olha onde que ficou o Insurgent, velho. Coitada dessas pessoas. Coitada dessas pessoas, velho. Nu. Vamos ficar aqui, que aqui fica mais... Ó, o maluco travou lá no fundo. O que vai acontecer com ele? Será que a gente pega o kill, pessoal? Nossa. Ó. Três. Dois. Um. E foi. Hum, quase. É agora, hein, clã? Nossa, mais um tiro. Ele se caga nas calças. Minha pau, meu amigo, gente. Se não for pra mitar, mano, o Lipão nem joga naquele pique. Quem gosta do Lipão, deixa logo o likeão, porque aqui no meu canal, além de vídeo top, só rola a mitada naquele pique. Olha só, tinha até me esquecido que eu tinha colocado só um round. Eu pensei que eram duas rodadas. Mas, enfim, gente, não tem nada melhor do que finalizar esse round aí com chave de ouro pegando esse kill cabuloso. Que long shot que foi esse. Então, minha gangue, ó, não adianta nem pedir, deixa o likeão, se inscreva no canal também pra ninguém perder os vídeos novos, os vídeos, meu, insanos como esse. E tamo junto, um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.